Quando eu cheguei aqui, a gente pensou assim, doar, mas também fazer um bazar com algumas roupas em prol do Sejupa, porque tem sempre gastos pequenos que não precisa mexer na conta e coisas assim. Então, por isso que a gente está fazendo o bazar, mas esse bazar, ele é de roupas usadas, a gente avisa as pessoas que trazem que a gente vai fazer o bazar, e são roupas um pouquinho melhor, e a gente vende essa roupa em valor simbólico, mas para reverter o valor aqui para as crianças mesmo, ela fica aqui mesmo, não é em benefício a ninguém, mas é em benefício às crianças mesmo do Sejupa. Quais são os horários de funcionamento? Na quarta-feira, das 10 às 11 e à tarde, das 4 às 5. Na quinta também, das 10 às 11 e à tarde, das 4 às 5. E na sexta-feira, o dia todo? Vamos fazer o convite aí para todo mundo vir dar uma passadinha aqui no bazar de vocês. Então, convido todo mundo, quem gostaria de adquirir uma roupa usada ou algum calçado, tem também bercinho de criança, é tudo preço bem baixinho mesmo, só para uma contribuição para o Sejupa, que possam estar passando aí nesses horários que a gente está disponível para atender as pessoas.